Por favor, você que trouxe sua Bíblia, nossa irmã missionária Eleni vai colocar pra nós, Romanos capítulo 7, versículos 22 e 23, tá bom? Romanos capítulo 7, versículos 22 e 23. A nova natureza em Cristo, parte 2, esse tema é de mais irmãos, é de Deus mesmo, viu? Nova natureza em Cristo, Romanos 7, 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Veja, tem um mas logo no 23, ao contrário, irmãos. Mas vejam nos meus membros, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende embaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Amém? Sentes, queridos. Então, Paulo fala do homem interior, e fala dos meus membros. Portanto, precisamos saber diferenciar espírito, alma e corpo. O que nós podemos ver, é que o que nós somos, agora em Cristo, uma nova criatura, tudo se fez novo. O homem interior, o espírito, é o que nós realmente somos. mas ainda temos um corpo que não foi glorificado, e uma alma. A alma, ela é mente, emoções, vontade, ou pensamentos, sentimentos e desejos. A parte que ainda não foi renovada pela palavra, que a graça não transformou da alma, juntando com o corpo, forma a carne, que são pensamentos, sentimentos e desejos antibíblicos. São dardos inflamados do maligno, que nós vemos que não é nós, porque temos horror disso. Quando somos tentados com certos pensamentos, o diabo quer fazer, querer, que é você que está pensando aquilo, para colocar em você culpa. Porque a culpa, ela tira a fé, ela extrai a fé. A fé e a culpa, elas não andam juntos. Quando eu me culpo, eu estou debaixo da lei, eu não estou debaixo da graça. Portanto, quando o inimigo lança um pensamento, ele faz pensar que é você que está pensando. tanto que ele fala com a tua voz, parecendo ser você. Ele não diz assim, vá lá e mate sua sogra. Ele não fala assim. Ele diz assim, puxa, que vontade de matar a minha sogra. Ele faz pensar que é um pensamento seu. Ai, que vontade de esganar, de dar um murro na cara. Você fala, ué, mas eu estou. Entende? Por quê? Para que você pense que você não é nascido de novo, que você não tem uma nova natureza. Ué, se eu tenho uma nova natureza, como é que estão esses pensamentos horríveis? Se eu nasci de novo, por que esses desejos fora de hora? Por que eu sou tentado ainda nas mesmas coisas que eu fazia lá no mundo? E eu ainda sinto essa vontade tão forte. Então, eu não tenho o Espírito de Deus? Não. Você nasceu do alto, você é Espírito. Esses pensamentos, sentimentos e desejos fora da Bíblia, não são você, é sua carne. E é muito importante compreender que esse novo eu criado, que Jesus, teu homem interior, ele é muito superior à sua carne. Que esses pensamentos, sentimentos e desejos que te dominavam, hoje eles te tentam e fazem parecer que são tão fortes quanto antes. Mas Deus colocou eles debaixo dos teus pés, Efésios 23. De forma que Deus colocou no Espírito a capacidade de decidir o contrário do que está sentindo na carne. O diabo faz pensar que esses sentimentos são teus, esses desejos são teus, para que você se culpe ou se esforce para tentar parar. Quando, na verdade, se você renovar a sua mente, como imaginou na sua alma, se ele é, Provérbios 23, 7, se eu me ver em Cristo, quem eu realmente sou, e que eu tenho o domínio da minha carne, então eu tenho uma superioridade em cima daquilo. O diabo quer fazer você crer, o diabo é o pai da mentira. Esse desejo é maior que você. Esse desejo domina. E sabe como é que ele faz isso? Isso sempre dominou, lembra como você era dominado e fazia isso? Isso é verdade. Só que você nasceu de novo. E esse que nasceu de novo, ele é mais forte que a tentação. Romano 6, 14, 1 Coríntios 10, 13, fala que nós somos mais fortes que a tentação. Agora, depois que você renova a mente e descobre que você tem o domínio de tudo o que Jesus venceu na cruz do Calvário, você luta como mais que vencedor. Você luta sabendo que esse desejo não tem a mínima chance de dominar. Parece que te domina. Mas se você renovar a tua mente, você descobrirá. Você tem o domínio do pecado. Vamos falar sobre isso. Muitas pessoas, irmãos, não sabem separar a carne do Espírito. Por isso elas sofrem. O próximo versículo é Efésios 4, 24. Veja só. Olha que tema interessantíssimo, irmãos. Vos revistais. Então, nós já fomos gerados no Espírito. Agora, nossa alma e nosso corpo precisam tomar uma atitude. se revestir do novo homem que, segundo Deus, é criado. Você viu como eu estou dizendo que é criado? É um processo que está acontecendo na alma. E como ele é criado? É verdadeira justiça e santidade. Veja só. Justiça e santidade. 99% das igrejas pregam que Deus é amor e Ele perdoa o pecado. Isso é justiça. Mas as igrejas não pregam que além que a graça completa, ela não apenas perdoa o pecado. A graça é o poder sobre o pecado. Que Deus nos faz mais fortes que o pecado. Isso não é pregado. Justiça fala que em Cristo pelo sangue nós somos declarados justos. Diante de Deus você é declarado sem culpa por causa do sangue. Quando você se arrepende do seu pecado com a intenção de abandoná-lo, preste atenção, irmãos, vocês estão dispersos. Preste atenção na palavra de Deus. Quando você se arrepende e coloca a sua mente no Senhor disposto a abandonar aquele pecado, Deus computa isto pela graça como não existente. Em Romanos 5,1 se através da fé eu tenho acesso à graça, não à condenação. Quando eu chamo pecado de pecado com a intenção de abandonar, Deus computa como já abandonado. E Ele se torna responsável de diminuir isso e tirar você daquele sistema. Isso é muito importante compreender. Mas a graça não é só a justificação. Veja lá, justiça é declarado justo. Santidade é o quê? O desempenho que nós ganhamos. Irmãos, uma fé correta gerará um desempenho correto. As obras são fruto da fé, não condição para ser salvo. Veja, nós não somos salvos pelas obras, somos salvos para as obras. Está em Efésios 2,8 e 2,10. Então, veja bem, raiz, fé. Se você tiver uma fé esclarecida, você terá um desempenho transformado. Deus vai mudar o teu desempenho. Agora, se você se culpar e tentar parar de pecar para se sentir um salvo, você está debaixo da lei. Então, a coisa começa assim, primeiro a fé, depois a obediência da fé. Romanos 1,9, Paulo dizia, a obediência da fé. A obediência da fé é aquela que o Espírito vai gerando porque eu creio que Cristo me salvou e porque eu creio que Cristo me santificou. Quando a Bíblia diz justiça, nós hoje não temos a justiça que Jesus tinha quando ele passou por essa terra. Sabe por quê? Qual foi a justiça nessa terra de Jesus? Ele nunca pecou. Jesus, desde que ele nasceu, ele, criança, ele já se sentia diferente. Sabe por quê? Porque ele nunca pecou quando era criança. Ele não era como as outras crianças, ele sabia que ele era o Filho de Deus porque ele não pecou. Senão, como criança, ele dizia, ah, vou pecar, depois aí, não, Jesus nunca pecou. então, veja bem, a justiça que Jesus tinha é a justiça de que ele nasceu e nunca pecou. Aí ele tomou o nosso pecado, venceu na cruz e ressuscitou. 1 João 4,17, Humberto diz que como Cristo é, nós somos. Não é como Cristo era, mas como ele é. Como ele é agora? Ele é alguém que já venceu o pecado e declara sem pecado quem crê nele. Nós somos justificados pela fé. Então, veja bem, primeiro você é declarado sem culpa, depois Deus vai mudando o seu desempenho e tirando os certos pecados que você fazia. Mas, enquanto você está largando o pecado porque você crê em Cristo, Deus te declara sem pecado. Então, a justiça de Cristo era assim, ele nunca pecou. Essa foi a justiça de Cristo que ele tinha. A justiça que ele tinha é viver uma vida sem pecado, mas a justiça que ele tem agora é uma justiça de quem tomou o pecado e venceu o pecado. na cruz. Essa é a justiça que nós temos. Não a justiça de quem está lutando contra o pecado, mas a justiça de quem já venceu o pecado. A justiça de quem é superior ao pecado e tem o domínio do pecado. Meu Deus, isto é tão tremendo que não dá para expressar em duas, três ou quatro horas esse tema. É tão relevante e ele é tão... Sabe quando você quer fazer uma laje, né? Quando você quer fazer uma fundação, sabe? É uma coisa tão caprichada, tão necessária, porque dali vai se levantar alguma coisa muito boa. Um fundamento bom, irmãos, a casa não cai. Depois, lá na frente, se você tem isso esclarecido de quem você é em Cristo, no Espírito, irmãos, as tuas obras serão obras de ouro, pedra preciosa, você será alguém realmente com obras tremendas, porque isto vem antes das obras. Uma fé esclarecida é o fundamento das obras. a pessoa que ela não tem esse esclarecimento, tudo o que ela faz é para tentar ser aceito, tentar ser salvo, tentar merecer a bênção, tentar chamar a atenção de Deus. A religião, ela funciona assim. Se eu parar com isso, Deus vai me olhar. Se eu parar com isso, Deus vai me salvar. Se eu fizer isso, Deus vai me abençoar. Veja que o desempenho é do próprio pessoa, ela está se apresentando em si mesma, mas ninguém pode se apresentar diante de Deus com as suas próprias obras. Jesus já fez isso, porque ele nasceu sem pecado e levou o nosso pecado. Portanto, isso não é uma coisa que devemos fazer. Estava falando com a missionária Márcia que muitas pessoas não entendem o que Jesus Cristo fez em nosso lugar e o que Jesus Cristo fez como nosso exemplo. O que ele fez em nosso lugar, nós não precisamos fazer, porque ele já fez. O que ele fez como exemplo, aí ele diz, faça também. Cura enfermos, expulso demônio, ane de santidade. Amém, Márcia? Mas muitas pessoas pensam assim, Jesus passou 40 dias no deserto lutando com Satanás, então eu vou jejuar 40 dias contra Satanás. Irmãos, você não tem que jejuar para lutar com Satanás, Jesus já venceu no teu lugar e isso acabou. Ele já foi derrotado, agora se jejuou para ter comunhão com o Senhor, não para vencer o diabo. Então tem muita gente querendo fazer o que Cristo fez e tem muita gente pedindo para Jesus fazer o que ele já fez na cruz. Isso é uma ignorância da religião. Muitas pessoas falam assim, ah, Jesus não tinha onde inclinar a cabeça e isso é exemplo para mim também viver sem reinclinar a cabeça. Como é que a obra vai prosperar se você for um quebrado, um falido? Isso ele fez em nosso lugar. Por que que ele sofreu? Lá no Getsemane ele suou gotas de sangue, angústia, porque a angústia era uma maldição. E aí ele diz em Coríntios, como atribulados, mas nunca angustiados. Por que que ele se angustiou? Para que eu e você nunca tenhamos angústia, não é para imitar ele, tá bom? Estou angustiado porque Jesus foi angustiado. Estou doente porque ele levou a doença, eu também vou levar a doença. Pelo amor de Deus, irmão. Tem muita gente que não sabe que o que Jesus Cristo fez em nosso lugar não precisa mais ser feito. Então, você não precisa levar a culpa pelo pecado. Irmãos, muitas das pessoas nunca largam o pecado, por quê? Porque estão levando a culpa do pecado. se eles receberem a convicção, estou perdoado e recebi o bom nova natureza que já venceu o pecado, aí vence. Veja, você precisa ser como Jesus é. Jesus tem culpa pelo pecado? Não, ele está sentado de Deus Pai, amém? E nós também, Efésios 2,6. Se você tentar ser o que Jesus era, viver uma vida sem pecado para ser salvo, você não será como ele é. Porque ele já passou, ele já venceu o pecado por você, ele já viveu uma vida sem pecado para que você esteja declarado sem pecado, mesmo ainda não tendo esse desempenho. E esse desempenho não é para a culpa, é para que a graça opere já salvo. Irmãos, isto é uma coluna dorsal. Se você for conversar com muitas pessoas, alguns deles dizem assim, esse negócio de letra mata, irmão, porque esse negócio de teologia, sabe como é que é? Irmãos, se nós não soubermos a importância da teologia, nós seremos presos afastos da heresia dos falsos profetas, porque como é importante ter uma fé esclarecida e compreender quem é que nós somos em Cristo, o que temos em Cristo e o que podemos em Cristo. Se não teremos uma fé religiosa, inoperante. Teologia significa o conhecimento de Deus através das Escrituras, examinando profundamente. Como nós precisamos, irmãos, de conhecimento, não acadêmico, religioso, Márcia, mas conhecimento de pessoas cheias do Espírito Santo que nos passe quem nós somos, irmãos. Porque muito é pregado, Deus te ama, eu não sei pecado, eu te perdoa. E o que que isso abre? Continue pecando que Deus vai continuar te perdoando. Mas isso é uma salvação meia boca. Sabe? A salvação, ela é muito mais do que o perdão. Ela é o poder sobre o pecado. E vamos falar sobre isso de forma breve, não quero cansar os irmãos, mas isso é muito importante. Até eu aconselho você a ouvir mais uma vez essa mensagem, ou mais uma vez, porque às vezes passa batido algo e a unção, ela faz mais do que eu estou dizendo. Aquilo que eu não consegui dizer, o Espírito Santo vai interpretar para vocês. Essa noite, eu tive um sonho interessante, irmãos. Márcia, eu estava assim, bem ocupado, preparando umas mensagens. E de repente, eu me virei e tinha uma moça que ela estava vomitando. E ela falou assim, venha casar comigo. Aí o Senhor me deu uma interpretação, que eu estava muito preocupado, levando ensinos para pessoas mornas que o Senhor vomitou, ao invés de colocar em primeiro lugar minha comunhão com Ele e oração, porque aí eu fico me querendo alimentar os outros e Deus quer que eu esteja primeiramente cheio de expedição. Entende? Então muitas vezes a gente pensa que a obra é importante, a obra é secundária, em primeiro lugar é a tua comunhão com o Senhor. Certo? Vamos lá. Temos pouco tempo, irmãos, e muito para dizer. Então a Bíblia diz em Hebreus 4,12 que a palavra de Deus ela separa o espírito da alma. Irmãos, se você souber quem você é no espírito, você terá o domínio na sua alma. Mas se você não souber o que é espírito, o que é alma, você vai misturar tudo e viverá debaixo da culpa. Se você perguntar para uma pessoa assim, você é justa? Ela vai dizer, eu tento ser. Numa escala de 1 a 10, quanto que você é santo? Passou hoje 2,5. Se você não disser sou justo em Cristo e a minha santidade é 10, você não é salvo. Porque salvação 9,9 não salva. Justiça 9,9 não salva. A obediência tem que ser completa e a obediência de Cristo foi completa. Portanto, se você não se ver justo, você se ver pecador, você vai ser sempre escravo do pecado. Se você se ver, irmãos, aí eu não sou um salvo, eu estou tentando ser. Você nunca vai ser. Porque tentar ser não é fé. Tentar ser é alma. Quando você entende que em Cristo Deus declara você salvo, 1 João 5,11 ou 13, diz assim, essa é a certeza que temos. quem crê em Cristo tem a vida eterna. Não diz que terá, possivelmente terá, há uma grande chance de ter, diz que já tem a vida eterna. E a Bíblia diz em João 5,39 que quem crê em Cristo não passará pelo juízo, mas já passou da morte para a vida. Isto são coisas tremendas que nós estamos falando aqui. Isso é base, é leitinho, mas é sempre bom voltar para isso. então a palavra de Deus ela separa o espírito da alma. Se você se ver em Cristo salvo, o teu desempenho começará a mudar. Muitas pessoas acham humilde, as igrejas reformadas falam assim, olha só, igreja reformada, eu sou um pobre pecador lavado no sangue de Jesus. Irmãos, isso gera esquizofrênico. Sabe, Jack and Hyde, o médico e o monstro é assim, de dia ele é médico, de noite ele é de ecoestripador. Então o que acontece é o seguinte, às vezes, pastor, eu sou crente, eu quero evangelizar, eu quero orar, mas às vezes vão estar em matar, vão estar em prostituir, eu não sei, tem dois aqui dentro. Tem dois aqui dentro, o médico e o monstro, de ecoestripador e o médico. Às vezes eu sou um, às vezes eu sou outro. Isso é esquizofrenia. Esquizofrenia é quando você tem duas naturezas. E a NVI presta um grande desserviço, porque é onde nossa Bíblia diz carne, a NVI diz natureza pecaminosa. Isto é terrível, irmãos. Se você achar que você é dois, pastor, às vezes eu estou na igreja, eu só penso em coisas boas, eu digo, agora vai, agora eu vou ler a Bíblia, mas quando eu estou em casa, eu vejo uns pensamentos, eu acho que eu tenho um demônio aqui dentro, pastor, eu tenho um demônio, eu não sou convertido. Não é isso. É o espírito e a alma. O teu espírito, ele é igualzinho a Jesus Cristo. Ele pensa como Jesus, sente e deseja as mesmas coisas, mas a tua carne nunca se converte e ela quer convencer você a voltar ao pecado. Mas você não é essa carne, você renuncia a essa carne, logo você terá um corpo glorificado e quando você renuncia, você não está contaminado. A tentação que você teve, você renunciou, você será galardão, porque esse é sofrimento agradável a Deus. Isso é tremendo, irmãos. Sabe, não dá para isso falar, esse tema é tão, 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 tão importante, irmãos, me empolga tanto, eu não sei como vou passar isto, porque eu vou para casa sentindo que eu não falei 0,1% do que nós queremos falar. e o Espírito vai, sabe, transmitir isto, interpretar isto para você, porque isto é muito importante, irmãos, a nossa nova natureza em Cristo. Então, Paulo orou, ele se pôs de joelho, a Bíblia diz em Efésios 1, 16 ou 19, ele se pôs de joelho e orou, Deus abre os olhos deles para que eles saibam quem eles são em Cristo, o que eles têm em Cristo e qual é o poder que tirou Jesus do túbulo que age na vida deles. Então, a oração de Paulo é que eles saibam quem eles são, qual é a condição espiritual, qual é a herança espiritual, qual a posição espiritual e a natureza espiritual. Paulo estava orando, não é para que eles fossem abençoados, não é Selma, mas para que eles soubessem o quanto eles já são abençoados e canal de bênção. Como eles precisavam de revelação, eles não precisavam de bênção. A igreja não perece por falta de dinheiro, por falta de recurso, a igreja aparece por falta de entendimento e revelação de quem ela é em Cristo, porque o dia que ela sabe quem ela é em Cristo, ela não ora, ó Deus, por que esse gigante está aí, o Senhor não me ama mesmo, o Senhor me desamparou. Quando ela sabe quem ela é em Cristo, ela vai para cima do gigante com virtude. A oração dela é diferente, é como quem manda nessa terra, como quem tem domínio e Deus é glorificado. Se nós soubermos quem nós somos, o nosso desempenho vai glorificar o Senhor. Mas se nos vermos como gafanhotos, então o nosso desempenho será medíocre e pensaremos que está faltando recurso, na verdade nada nos falta, o que falta é a revelação e isso está acontecendo nessa noite. Segundo Timóteo 2,19 diz assim, olha o selo que eu e você temos, amém amados? A igreja verdadeira tem o selo irmãos, a igreja carnal, mundana, misturada com o pecado, não tem esse selo. A igreja mundana é o seguinte irmãos, mistura cristianismo com mundanismo e está tudo bem. Isso gera mornos que Deus vai vomitar. A igreja irmão, que ela diz que é convertido, mas continua misturado com os ídolos, nada a ver. Continua brincando com o pecado, nada a ver. Deus é amor, Deus é bom. Não me julgue, quem é você para me julgar? Essa igreja que salva, diz que Jesus salva aquele povo no pecado, mas não do pecado. salva no pecado, salva nos ídolos e no mundanismo, não salva do mundanismo. Este não tem o selo, esse aí não tem o ISO celestial, o ISO 7000 celestial é só para quem tem esse selo aqui. A igreja tem que ter esse selo irmão. Abaixa esse padrão aí irmão, crente furreco, crente meia boca não vence o diabo inteiro, olha só. Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo, o Senhor conhece que são os seus, e qualquer que professa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Como é que eu apartar essa iniquidade? Não é você parar de pecar totalmente, é você decidir parar de pecar totalmente. Não fica nada, nenhum pecado de estimação, nada escondido, você não brinca com o pecado. Você não permanece em paz no pecado, você chama o pecado de pecado e confessa com a intenção de abandonar e crer que Deus vai tirar aquilo de você. Isto é apartar essa iniquidade. Apartar a iniquidade não é virar anjo com a auréola flutuando, dizendo assim, olha irmão, eu não peco mais, eu já estou aqui no céu aqui, só estou passando aqui, mas sabia que eu não peco mais. Irmãos, isto não existe. Enquanto estivermos nessa terra, nós estamos lutando contra o pecado e quando você não dá mole para o pecado, Deus computa você como vencedor. Amém? vamos lá. Em 1 João 8, diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos. Eu estava ouvindo um pregador que eu gosto muito, mas ele está meio apostatado, irmãos. Se você ouve as mensagens dele, para de ouvir, tá bom? É um assim, parece um jamaicano, cabelo de reggae, assim, alguém já ouviu falar de Todd White, né? Então, ele está pregando que como Cristo salvou ele dos pecados, que ele não peca mais. Ele não peca mais. mas aqui diz que se dissermos que não pecamos mais, somos mentirosos. Ele está, aquele negócio de perfeição, já sabe? Parece que ele já foi glorificado, está aqui nessa terra, mas ele não tem mais problema nenhum com o pecado. Que bom para ele, porque só Deus sabe a luta que nós temos na mente, no coração, para não pecar, para confessar pecado, para largar o pecado, é uma luta contínua. Mas ele, graças a Deus, conseguiu esse upgrade, quem sabe ele está rogando por nós, intercedendo. Amém? Então Deus nos salvou do pecado, e não no pecado. Então, muitas pessoas pensam assim, essa igrejola fala assim, sabe o que Jesus te salvou? Do inferno. Jesus não te salva do inferno, se ele não te salvar do pecado. Tem gente, Márcia, que não foi limpo dos seus pecados, e diz que Jesus salvou eles do inferno. Jesus não te salva do inferno, Jesus te salva do pecado, e aí sim, do inferno. E essas igrejas dizem que Deus te livrou do inferno. Não, biblicamente não. Jesus não morreu para nos salvar do inferno, ele morreu para nos salvar do pecado. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado. Não, Eis aí o cordeiro que alisa pecado, e diz que pecado não tem importância, e diz que pode continuar pecando, e faz vistas grossas, e diz, pode pecar, porque eu não estou mais contabilizando. Não é esse. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele salva nós do pecado, e como é salvação tem três tempos. No passado Ele nos salvou da culpa, porque agora por causa do sangue nós não somos mais condenados, hoje Ele nos livra do domínio, porque o pecado nos tenta, mas nós somos mais fortes que o pecado, e lá no céu Ele nos livrará da presença do pecado, porque lá não haverá tentação e nós seremos de um corpo glorificado. Portanto, Ele nos salvou do pecado, está nos salvando do pecado, e nos salvará do pecado. São três tempos de salvação. Então, João 29 diz a Isaí, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que Deus tira o pecado? A religião diz o seguinte, se esforce, se culpe, pega assim uma navalha e começa a bater nas costas e sangrar assim, ou sobe a escadaria da igreja, dizendo, eu sou miserável, eu sou uma besta fera. Não. Não é por culpa, não é por esforço e nem por cobrança de comportamento, é pela fé. Como é que você larga o pecado? Conhecendo quem Cristo é em você e quem você é em Cristo. Vamos ver na Bíblia, 2 Coríntios 3,18, diz que nós somos livres do pecado, sabendo quem Deus é em nós, quem nós somos nele. Pela renovação da mente, Humberto. Não é por a culpa, eu tenho que parar, eu sou crente, eu não vou, não, eu juro, pai, em nome de eu vou lá na frente do altar, Deus, eu te prometo que nunca mais vou fazer isso. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo ou contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como? Pelo Espírito. Então você contempla, medita quem Cristo é em você, quem você é em Cristo, quem Cristo é em você, quem você é em Cristo e isso te fará ver que você é mais forte que o pecado. Agora, se você lutar de igual e igual com o pecado, esse pecadão é forte, esse Deus, olha Deus, esse o capeta caprichou, esse eu não vou conseguir não, esse aqui é muito forte, não, 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 esse não tem jeito, você vai me perdoar depois, eu vou fazer, depois você me perdoa, não. nada é maior do que Deus em você, não existe tentação irresistível, não existe pecado, isso é o diabo mentindo, que existe uma conta que você não pode pagar, uma doença que você não pode sarar, um pecado que você não pode vencer, um vício que você não consegue largar, isso é demônio, irmão, isso você precisa renovar a mente, isso é uma fortaleza na sua mente, aí você não tem jeito, irmão, Jesus disse que ele venceu tudo, e ele venceu tudo certo, portanto não há nada que esteja acima de você, tudo está abaixo de você, Efésios 23, tudo, 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 tudo está sob o seu domínio, Humberto, enquanto nós não entendemos essa questão, de que tudo está embaixo do nosso domínio, nós vamos orar para que Deus faça o que ele já fez e nos deu o domínio, e aí nós ficamos girando em círculo no deserto, perecendo por falta de entendimento, por quê? Porque nós pensamos que isso é mais forte que nós, teremos medo daquilo que é a nossa presa, daquilo que é a nossa promoção, daquilo que vai trazer testemunha para o Senhor, e ficaremos sujeitos e cativos, nos fazendo escravos quando na verdade somos livres, 1 João 3,2 diz o seguinte, irmãos, olha que forte esse versículo, eu já estou quase concluindo, irmãos, 1 João 3,2 diz que hoje nós não somos ainda tudo o que somos na verdade, o nosso desempenho não revela tudo o que nós somos, certo irmão? O teu irmão não é esse desempenho atual, esse desempenho atual é a alma dele, ele é o que é em Cristo, entende? O desempenho dele está mudando e essa mudança no desempenho traz galardão, mas a salvação não está no refinamento do caráter, na mudança, a salvação está em creio em Cristo e foi declarado santo, antes de ter o desempenho santo, mas Deus não apenas declara santo, ele transforma o nosso desempenho, aqui em 1 João 3, Humberto, o complemento que nós lemos em 2 Coríntios 3,18, em 2 Coríntios 3,18 diz que conforme nós contemplamos, nós nos tornamos, mas quando é que nós vamos ver Deus 100% Márcia? Só na glória, na glória não terá o véu da carne Ivana, você vai ver Deus exatamente 100% como ele é, e quando você ver Deus exatamente como ele é, você será exatamente transformado, então vamos dar um exemplo que você entrou na igreja, está no nível de santificação 14, 15, 16, você pode chegar em 99, mas você nunca vai chegar a 100, por quê? Porque só lá na glória é que você vai ser completamente igual, porque você tem um corpo glorificado, o Espírito já está igual, aí a alma e o corpo glorificado, você vai ser igual ao Senhor, igual ao Senhor em tudo, portanto tenha paciência com o teu irmão, porque ele ali diz, ó, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, é interessante que o 1 João 4, 17 diz que nós já somos igual a ele, no Espírito, mas aqui diz que nós seremos igual a ele, totalmente, no Espírito, na alma e no corpo glorificado, portanto o processo está em andamento, irmãos, já somos santos, declarados santos, agora Deus está nos santificando, em Eclesiastes 7, 20 diz que não há nenhum justo só que faça sempre o bem e nunca pegue, então não é porque nós temos o poder contra o pecado que nós não erramos aqui e ali, por descuido, por nível de maturidade, é claro que não precisava, mas eu te digo, não sei quanto a você, eu erro um monte, erro bem menos do que no início da minha conversão, se for para comparar, irmão, mudou um monte, mas o que falta comparado com Jesus, não o desanime, amém? Aquele que começou em você a boa obra é fiel para te fazer serbente ao Senhor, e se ele vier e você estiver no nível 14, irmão, olha bem, o que é importante é o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, o irmão Jesus vem, ele está no nível de santificação zero, lá na cruz o nível de santificação daquele homem lá era zero, mas ele foi salvo, Silvano, porque ele creu no Senhor, esse é o primeiro ponto, se ele descense da cruz, o Senhor ia começar a santificar o camarada, aí ele ia começar, mas não deu tempo, porque ele já morreu, recebeu Jesus, já morreu, às vezes, irmão, o Senhor, olha para uma pessoa, ela não é curada, porque se ela for curada, ela vai voltar para o pecado e perder a salvação, então o Senhor ama ela tanto, e fala, está prontinho, ele recolhe, não é porque você não teve fé, não é porque a pessoa não teve fé, é porque é o melhor momento, ela está limpa, e às vezes é muito raro, me lembro uma vez que eu li um livro, que o irmão passou, foi lá orar para uma pessoa, e falou, Senhor, cura, Deus falou assim, o que você está falando? Esse homem, durante 30 anos, nunca teve um dia de comunhão comigo, ele nunca se converteu, nunca foi fiel, agora que ele está limpo, arrependido e quebrantado, você quer que eu levante ele daqui, para ele voltar para o pecado, tudo de novo? Como Deus é bom irmãos, então, se você estiver no nível 13 mais, de santificação, ali ó, se eu cobro com o teu sangue, no teu amor do Senhor, me ajude eu parar com isso, você está dando o teu melhor, o teu máximo, o teu máximo Helen, o teu máximo, Deus não te perde 14, você está no 13, como o Geraldo falou aqui agora há pouco, você está no 13, mas você está no 13 inteiro, inteiro, confessando o pecado, lutando contra ele, certo? É computado como? Sem, mas você está no 13, e podia estar no 14, não, mas Deus é bom, Deus é morto, não será salvo, é morto, se você está no 13, e podia estar no 14, você não será salvo, e se você tenta estar no 14, e por culpa, e está no 13, também não será salvo, mas se você está no 13, e confessando, e se humilhando, e dizendo, Senhor, esse pecado tem que ser minha vida, e lutando, você é computado como salvo, portanto, se você está adorando a Deus, de todo o coração, por exemplo, a pessoa fumava, Senhor, isso é pecado, eu quero agarrar o cigarro, Senhor, eu não quero isso, e encontra, é computado como não tendo vício, mas eles dizem, ah, eu vou dar uma tragada, depois eu peço perdão, não tem salvação, não tem, porque o pecado premeditado, ele não tem salvação, eu vou no motel, depois eu peço perdão, Deus é amor, não, pecado premeditado, não tem perdão, agora, se na fraqueza, a pessoa diz, Senhor, me ajude, tem misericórdia, cobre o teu sangue, entende, como o pastor falou, quando você pegar o cigarro, diga, eu sou a justiça de Deus, dá a tragada, diz, eu tenho nojo de você, em nome de Jesus, te domino, entende, você está lutando contra aquilo, Deus é computa aquilo, como você venceu o cigarro, agora, se você diz, eu fumo mesmo, e Deus não está nem olhando para o meu cigarro, vai nessa, que você vai ver, que os viciados, não herdarão o reino dos céus, os que brincam com o vício, não herdarão o reino dos céus, aquele que destrói o templo do Senhor, Deus o destruirá, isso é imundícia, irmão, então não há homem justo na terra, que faça o bem e nunca pegue, eu não estou abrindo aqui concessão para o pecado, estou dizendo que nós pecamos, amém, para concluir, a palavra de Deus diz, em 1 João 3,6, aí nós vamos orar, 1 João 3,6 diz assim, que eu e você temos uma característica, não é que nós já paramos de pecar, nós não temos paz no pecado, e não temos prazer no pecado, a gente peca, sente tristeza, a gente peca, e a gente não tem paz, e diz, Senhor, me perdoa, se você não se sente desconfortável, tem gente que peca, esconde da risada, não fiz nada, essa pessoa já extinguiu o Espírito, não é salva, porque a pessoa que tem paz no pecado, brinca com o pecado, esconde o pecado, e não se sente triste, por isso, ela não é salva, ela não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele geme em nós, quando nós pecamos, não temos paz, até que nós nos reconciliamos com Deus, de verdade, e não adianta dizer para o irmão, não é irmão, Deus pecou, é a fé dele com Deus, se ele feriu a consciência tão profunda, você vai dizer, Deus te perdoa, mas ele vai ficar 4, 5, 10 dias, com aquilo, até que a fé dele, alcance aquilo, e não adianta você dizer para ele, que ele está limpo, porque ele não consegue, ele pecou contra a consciência, portanto, o que nós vemos aqui, é que aquele que permanece, aqui, irmão, essa tradução está horrível, aquele que permanece nele, não peca, não, não permanece no pecado, compaz, é isso que diz, não permanece no pecado, mas não peca, quem está nele não peca, então, nenhum nenor, quem está nele, você vê que o texto, às vezes, uma tradução, e é uma tradução boa essa, mas nesse texto, ela está corrompida, não é isso que diz, diz, no original diz assim, aquele que é nascido de Deus, não permanece, na prática do pecado, como é não permanece, ele não fica à vontade naquilo, ele diz, Senhor, tem misericórdia, come teu sangue, eu quero parar com isso, oh Senhor, me perdoa por ter feito isso, oh Senhor, eu não quero fazer isso, me ajuda Senhor, eu vou jejuar, Senhor, arranca de mim, muda minha vida, ele está lutando contra aquilo, todas as forças, ele não concorda com aquilo, ele não acha aquilo natural, porque quem peca, e acha o pecado natural, não é salvo, chega o irmão, irmão, isso é pecado, claro que não, nada a ver, o que tem? Não tem o Espírito, não tem o Espírito, irmão, mas aqui, a Bíblia diz em Galatas 5, não, mas não é isso que está falando, não, ah, para com isso, passou lá de ser quadrado, lá de ser careta, que nada, Deus é amor, não me julgue, essa pessoa não tem o Espírito, porque tem o Espírito, o Espírito testifica, por ser verdade, irmão, quando alguém é ovelha, você fala algo, a ovelha conhece a voz do Senhor, e ela diz amém, amém, quando você fala a palavra, e a pessoa diz, eu não penso assim, ué, se você não pensa assim, o pregador está louco, se você não pensa assim, o pregador está endemoniado, se você não pensa assim, você tem que sumir essa igreja, porque esse pregador, ele está na carne, porque não tem dois Espíritos santos, um diz um A, outro diz B, dois Espíritos santos, um dos dois está equivocado, se o pastor fala que aquilo é pecado, você fala, na minha opinião, não é pecado, então você tem que ver, se a tua opinião é a vontade de Deus, ou se o pastor está falando, se o pastor está falando, você está indo para o inferno, agora se não tem nada a ver, o pastor está falando, ele é um legalista, sai correndo de lá, porque o pastor está endemoniado, agora fica e continua, não, o pastor está errado, e continua, não, o pastor está doido, e continua, então você está mais doido que ele, porque o pastor está doido, você está ouvindo doido, vamos orar juntos, em nome de Jesus, amém irmão, se coloca em pé.